Estou aqui com o Sr. Edmilson Mendes, que é caida irante, aqui da cidade de Pedreiras, morador do povoado Pacas, reside lá no povoado Pacas, que veio até a 14ª DP da cidade de Pedreiras, registrar um boletim de ocorrência, buscando um veículo, que ele era proprietário desse veículo, acabou vendendo para o seu irmão e daí foi passando por outros donos e a gente vai saber um pouquinho mais dessa história. Sr. Edmilson, qual o motivo da sua vinda até aqui à 14ª DP? Rapaz, o motivo de eu vir aqui é a busca desse carro, que o dono proprietário, pela morte de Deus, fazia um apelo, que tiver, que me procure para me passar o carro por nome dele, inclusive já tem uma multa de 400 e pouco, quase 500 reais, foi no poder do chefe esse lá e eu estou agoniado, quero um apelo, que quem esteja com o carro me procure e não passe o carro mais para dentro, pelo amor de Deus, entende? Qual o modelo desse carro? O modelo desse carro é um cadete prata, aí eu não sei do restante. Está aqui, estou com o documento aqui, vem aqui Sandro, estou aqui com o BO que ele registrou, é um cadete de placa número GMQ-2080, GMQ-2080, da cor prata, ano 1990. E só faz esse apelo para quem estiver com esse carro, para ali procurar, né? Procurar, que o carro já está em busca e pressão, já em toda área para prender o carro. Qual o seu maior medo? Meu maior medo é que esse carro se atropela uma criança, chega a falecer, ou mexe de repente um assalto por aí, ou carregamento de droga, os caras vão atrás de mim lá nas parques onde eu estiver, a polícia lá chega logo chutando a cadeira velha. Você é um pilantra, está aqui se escondendo aqui, os homens trabalhando para você, isso é todo o meu medo. Eu já era para me ter mandado prender esse carro uns 100 meses atrás, nunca mandei para não dar para o cara, para o rapaz que comprou. O senhor não quer arriscar, né? A verdade é essa. E o senhor comprou esse carro com que finalidade? Eu comprei esse carro com finalidade de... Eu sou fundado, eu tenho que fazer, eu trocar as fundas de 15 em 15 dias, tenho que estar na cidade para fazer, era meu transporte. Eu passei para adiante porque o carro consumia muita gasolina, não estava dando conta. Aí para a sua saúde o senhor utilizava esse carro, aí hoje em dia o senhor, como é que o senhor se transporta para cá? Hoje em dia a gente tem uma ambulância da área das parques, da área do Mareno, porque é uma ambulância nossa. De todos, é uma ambulância nossa de todos, que esse gado fez esse... O gado fez esse esforço e ralou esse carrinho para nós, graças a Deus, entende? Eu queria deixar o espaço também para o senhor falar com a comunidade, com todos, para o senhor deixar esse apelo novamente aí para quem encontrar o seu carro ou souber do paradeiro desse carro. Rapaz, é o seguinte, eu quero que o povão... Eu quero que o povão me ajude, pelo amor de Deus, onde esteja, região de Garapé Grande, São Antônio do Lopes, Dom Pedro, ou José Lândia, ou que seja aqui do outro lado do Rio, um apelo que o mais rápido possível a gente descubra onde está. O senhor quer que tire do seu nome, né? Que passe para o dono. Que passe para o dono, tirado o meu nome, que passe para o dono. É só isso que o senhor quer, né? Se o senhor quer localizar o dono. É, exatamente. Demais é só boa sorte. Estou agoniado já, não dou mais de noite, preocupado com a mente mala. Pois é, reforçando, né? Ele procura o dono, né? Quem esteja com esse carro. O carro não foi subtraído dele. Ele vendeu para um irmão e já se passou por algumas mãos sem a transferência. Agora ele está em busca e apreensão pelo carro para justamente ter esse processo de transferência do nome dele para o nome do novo proprietário. É um gadete, gadete, placa GMQ 2080, cor prata, ano de 1990, cor prata, ano de 1990, reforçando para você que souber o paradeiro deste carro, para que procure aqui o senhor Edmilson Mendes.